Esse aqui é, esse cara tava no mundial, Iagos? Ele vai meter uma Celine aqui, não vai? Cara, eu vou testar a Viviane aqui, bora ver Viviane 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 Pegar um Edge Mano, isso aqui mata É, se ele tirar o meu O meu Aureus, isso daqui mata, né? Ainda mais com o Zio Olha, ele tirou o Fera Mano Foi divertida essa liga que eu fiz lá Sereite, viu? Que foi divertida Vai, vai, vai Burn Ricasso 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 Esse cara tava no mundial? É, não tava? Tava, não tava? Tava, tava, tava Receba Receba Caralho Caralho Vivianzinha tá como? Tá vindo, hein? Tá vindo a Vivianzinha Sem massagem Toma do Ed agora Acabou Vai lá pro mundial, meu bom Tamo junto É a Viviane Ele só passou Porque o Nemezado Não tava na classificatória Do global Ai, ai Caralho Vivianzinha Deu estralada agora, hein? Cara Eu preciso refazer meu Vroom Eu preciso botar uns 220 De speed No meu Vroomzão Mano Eu louquei Eu nem sei se meu DJ Tá com artefatos Porque eu tava mexendo Os artefatos da Emília Aí na conta E antes ele usava um Não sei se ele tava usando mais Qual a opção de Agra É bom contra Laia? Selene Qualquer boneco Que que é isso aqui, mano? Do nada viram o Cleave Árbitro Vildredson Tá, agora eu preciso De outro perigo Muito perigoso aqui, mano Qual que é um outro perigo Muito perigoso Pra enfrentar esse cara? Tem que ser um perigo Assim, ó Perigoso Eu não tenho a desgraça Da Ilfine Viviane Tipo, o Zil Não fazia tanto O Zil fazia muito Se eu banisse a Laia Porque se eu der o S3 E empurro O Han E a Laia joga depois A Laia clinça Puxa o Han E dá na mesma Olha Violento E Viviane Caraca Eu tô sem Aureus Né, véi Mano Eu vou pôr vida Pro time aqui Fé, mano Caralho Eu vou pôr ataque Pros dois aqui Também E fé também Porra Eu tô sem Eu tô sem Aureus Caralho Caralho Tô sem redução Nenhuma De dano Ó Quem tem mais Speed Aqui Eu ou ele Boa noite Verdiguinha Não sei Preciso pensar Ó S1 na Vivian É a Play S1 na Vivian É a Play Mano Nem pensa Nem pensa S1 na Vai Tá bom Saiu Montanari Como é que tá Matou? Acho que mata, né? Quase que não mata Por causa da redução De dano Mas matou Fazer o que? Mano É na Vivian É na Vivian, mano Caralho O cara não quer Bater na Vivian Ele vai dar A2 agora? Puxar o A A ainda Dar S3? Não Ó Eu dou A3 Ou eu dou A2 Aqui? A atriz Vai me ajudar A atriz Vai me ajudar Em porra Nenhum Agora, né? O rolê Dá dano Na Laia E aí, baby? Como é que tá, velho? Quanto tempo, mano? De boa? Tá S3 S3 E cliva E cliva Os cleaver Chama, caralho Tome E tome E tome E tome E tome E tome E tome Mano Eu vou tentar usar a Vivian aqui Mas Vivian É ruim Contra a Senna Mano Eu vou meter Double Tank Aqui, velho Mano Mas se eu meter Double Tank Mano Eu esqueci Que meu A não é Mais off DPS Olha, ele baniou a mina Vambora 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 Ah A Thiery Pra fazer a R.E.A. A Thiery rodar MPB De alguma forma Cara, quando ela lançou Eu tinha as minhas teorias Hoje em dia Eu acho muito difícil Sinceramente Eu acho muito difícil Eu acho muito difícil Não Meu Arb de Cara Se eu desse 3 aqui Eu Eu Proca a Senna Nice Eu botei o Arb De Gen Mas eu acho Que eu vou voltar Pro meu Arb antigo Se bem que eu tentei Usar ele só um jogo Dava pra tentar Usar outro game Esse Death Break Mano Será que eu mato Geral na S3 Eu tô com medo De procar a Senna Cara Cara Esses debuffs Meio que Foda-se Pra mim Eu acho Eu acho que eu mato A Senna Com Death Break Não é possível Que eu não mato Ou é possível Rolissec Fala da Viviane Fala da Viviane Tá boa Viviane Viviane Tá real Boa Na moral Aqui Eu queria aumentar Um pouquinho mais A speed dela Mas Por enquanto Eu vou testar Essa build Eu consigo fazer Ela com 140 Com menos status Ofensivo Cada horinha Né Build Tchau